O empresário de Pato Branco, José de Milson dos Santos, 53 anos, fez o primeiro transplante de coração quando tinha 37 anos. Era a miocardipatia dilatada que eu tinha, né? Que o coração cresce, né? Então não tinha fôlego, na verdade, né? Não podia fazer caminhada, não podia trabalhar, né? Então daí fiquei na fila de transplante, né? E aí o senhor recebeu um coração naquela época de quem? Eu fiz em Curitiba, na Santa Casa, esse primeiro transplante, né? Na verdade, eu recebi de um rapaz que morava em Ijuí, no Rio Grande do Sul. O primeiro transplante que o José fez foi há 16 anos. Há cerca de 3 anos, teve uma complicação e um infarto. Esperou durante esse período e agora recebeu um novo coração de um homem de 36 anos, De Francisco Beltrão, que morreu vítima do disparo de uma arma de fogo. A cirurgia foi há 14 dias, hoje já está deixando o hospital. Os cardiologistas Paulo Jublin e Rinaldo Luiz Volcker integram a equipe da Policlínica Pato Branco que realizou o transplante. Eles explicam que, para a literatura médica, fazer o transplante de um segundo coração é muito raro e uma cirurgia bem mais complicada que no primeiro transplante. Além de ser um paciente que já foi operado uma vez, então existem umas aderências do coração dentro da cavidade torácica muito forte. É um paciente que já toma remédio para evitar rejeição, então a gente sabe que são remédios que afetam alguma coisa no tempo, no ato cirúrgico. E é uma cirurgia realmente bem mais elaborada, bem mais demorada, bem mais delicada que a primeira. O sucesso da cirurgia é uma soma de fatores. Atrás do transplante existe um grande trabalho. Então vai desde o cuidado do paciente antes do transplante, a localização de um doador, a retirada do órgão que é feito, nesse caso foi feito em Francisco Beltrão, então teve todo um processo de um trabalho por trás. E a grande coroação do resultado é a gente ver o paciente depois recuperado. É uma vitória para todo mundo. Eu acho que realmente a gente está muito feliz com a evolução do José de Milso e espera que ele cuide desse coração como ele cuidou do outro. A partir de agora, o paciente tem que ter muito cuidado com os remédios para o coração novo não ter rejeição. A gente tem um controle, um segmento deles, muito perto, com exames, para detectar possíveis efeitos colaterais ou outras intercoências que tenha com os remédios e substituir. Hoje a gente tem vários remédios para controlar a rejeição e que podem ser trocados para evitar efeitos colaterais. O paciente tem consciência da importância de tomar os remédios de acordo com a prescrição médica. Não tem você faltar ou pular ou não tomar, né? Você tem que tomar, né? Porque é você que precisa, né? José de Milso sabe da raridade do seu caso. É só gratidão. Privilegiado, né? Privilegiado. Porque é difícil, né? É como o pessoal fala, é uma mega cena, né?